No Analisoando dessa semana, um filme... Um filme pegando fogo, eu diria. Assiste aí. Interessante esse vídeo do Felipe, né? Foi bom, cara. Mas antes de falar do vídeo do Felipe, eu quero lembrar você que se quiser ser patrão, quiser ter seu vídeo analisoado, manda um e-mail pra gente, pra contato arrobaodivisando.com.br, avisa lá, ó. Sou patrão, quero misturar as coisas todas. O que ele quis dizer é o seguinte. Se você quiser ser analisoado, manda pro contato. Se você quiser ter preferência, vira patrão, que é a galera que, porra, contribui mensalmente com a gente. O que seria de mim sem você? Não é nada, né? Você seria um talento confuso. Tá certo, tá certo. Precisamos de uma dupla, vai. Então, já que foi dado o recado, vamos dar o nosso recado. Isso, vou dar Felipe, Felipe. Vamos dar Felipe. Exatamente. Felipe, cara, muito legal o seu trampo. Muito legal. A gente curtiu, já tem toda a noção ali de como contar uma história. Agora, é só melhorar e conseguir fazer o seu espéculo de uma forma mais state of art. Exato. Mas vamos lá. Sobre a captação, cara. Achamos, claro que é um filme de terror. E filmes de terror trabalham muito luzes e sombras, né? Principalmente a ausência da luz. Sim, sim, sim. O escuro. Mas a gente achou escuro demais, cara. Demais. A gente sabe que é difícil, a parte talvez mais trabalhosa e mais custosa de uma produção seja de fato a iluminação. É, até porque é difícil produzir e captar. Exato. O escuro é um negócio difícil. Agora, cara, assim, daria pra você ter feito cenas ali, mesmo gastando pouco, algumas soluções de luz mais baratas, até abajur, lâmpada de jardim. Sim, sim. Essas lâmpadas bem baratas, daria pra você criar um clima um pouco melhor pra não parecer que é uma casa que você só ligou a câmera. É, é, é. Porque isso a gente percebe, né, cara? E outra coisa, só antes que eu tô aqui incomodado na cabeça, eu tenho que dar esse recado. Alô, desliga o foco automático. Desliga ele tá rindo, porque a gente tava rindo. Mas eu vou tentar pra ele sim. Ele ainda usa, eu sou do manual, eu sou do tipo, minhas lentes não tem foco automático. Posso falar, posso falar? No cinema não se usa foco automático, né? Quando eu vou fazer um clipe, dirigir alguma coisa, de fato eu não uso. Acaba usando numa guerrilha ou outra, numa reportagem ou coisa assim. Concordo total com o Duca. Mas defendendo o nosso patrão aí, o nosso brother, eu acho, cara, que ele, muitas vezes, de repente ele gravou com uma câmera que não tem nem essa opção. Porque existe. Não, que existe o seu, entendeu? Será? E isso é um ponto bom pra você, porque a gente ficou na dúvida pela cinematografia qual câmera que você usou. Tinha momentos que tava com desfoque legal e poderia ser um HD SLR, outros tava mais chapado, não sei se você misturou equipamentos. É, é, um celular, uma GoPro no escuro, não consegui descobrir. Então, o que a gente viu é que, assim, alguns momentos tinha muito grão. Agora, de fato, o foco automático e a luz automática... É, o balanço de branco, principalmente o balanço de branco. Tava tudo no modo automático. Então, assim, talvez a sua câmera não tenha recursos manuais. É, pode ser, pode ser. Ou se tiver, cara, desliga. Desliga o automático e aí a dica do Duca é essa mesmo. Vamos fazer direitinho, porque é muito melhor você pensar e ter o controle da situação do que deixar ela pensar o foco sozinha, pensar o branco e a luz sozinha. É, porque às vezes numa cena que a coisa tá rolando legal, a menina tá tendo uma ação ali legal, o foco fica louco, a luz muda e aquilo desvia minha atenção. Exato, cara. E é difícil corrigir isso na pós. Não tem como foco, não dá, entendeu? É, muito foda. É, referências, cara, deu pra ver que você tem várias legais. Sim, sim. Tem um momento meio psicose ali, né? Psicose ali, no chuveiro. No banheiro, chuveiro. Exato, a gente fica sempre assim. Agora, brother, coisas que eu acho que você usou, além da conta, assim, um fade-out, além da conta, toda hora vai o Deep to Black ali, aí fade-in, fade-out. Não, a própria introdução, ela já, tipo, já é um terço do vídeo. Um minuto, um minuto, é outro. É, é um sexto do vídeo, mas uma grande, pra um curtinho. De seis, é. Na minha opinião, dentro de um minuto e pouco, é longo. É longo. Então, poderia ter resolvido isso de forma mais rápida, pra dar mais ritmo. Sim, sim, sim. Ritmo é uma dica que é sempre boa pra todo mundo. Sim. Cara, outra coisa que me incomodou um pouco foi a trilha. É, e a trilha eu achei, inclusive, confusa. É. Porque, assim, tem a referência daquela coisa meio entrevista com o Vampiro, orquestra, no começo. No meio, tem a coisa do Twinkle, Twinkle Little Star lá, sei lá como era a musiquinha em português, lá que era em fim da brincadeira. E aí, no final, tem a música mais, tipo, Scream, tá ligada? É, aquele filme da máscara branca, Pani, tá misturado os terrors ali. Pra mim, tem que escolher qual tipo de terror que vai fazer. Exatamente, cara. Outra coisa, também tem um tem que ele já quase no final, na casa, quando a gente vai mostrar que veio uma inquilina nova, uma pessoa interessada, a câmera tá torta, pode reparar. E, assim, uma coisa é a câmera estar torta por uma escolha estética. Ou porque alguém caiu e tá vindo de lado. Outra coisa é uma câmera que não tá no nível. Aí a gente olha e fala, pô, olha ali, a rua tá torta. E esse é o tipo de coisa que, dependendo do caso, dá até pra você corrigir na pós ali, não é tão difícil. Exato, então, tomar um pouco mais de cuidado com isso. E, cara, terminando, aquela placa de alugue, assim, encaixada na bananeira ali na árvore, só encaixada pra atriz chegar e tirar. Cara, isso tira toda a credibilidade do seu trabalho. Porque a gente sabe que numa vida real, se você fosse colocar uma placa de alugue, você não ia encaixar e deixar a vontade do vento, né? E eu não acho que a ideia do vídeo é uma coisa assim, ah, tá fazendo uma coisa trash, vamos pensar por esse lado, né? Tá tudo meio toxico, eu não acho que é. Não, claro que não. Acho que, de repente, é um cuidado que você não teve. Exato. E que, porra, era fácil de resolver. Não, e às vezes, cara, você que tem um roteiro na cabeça, você que quer resolver, você já se preocupou com uma parada que é mostrar que você tava alugado. Porque se ele não bota aquilo ali, a gente podia pensar que era uma pessoa chegando numa casa pra pedir alguma coisa, fazer uma pesquisa do censo do IBGE, não se sabe, né? Então, cara, isso já dá conta, faz parte da sua narrativa. Mas, assim, tem que ser a vera, tem que ser de verdade. Senão a gente percebe que, pô, tá encaixada ali, que acabou de imprimir na print cópias ali na esquina, e chegou ali, velho, a gente vê que é feito, tá? Mas é isso, cara, gostei bastante. Eu também gostei, gostei, no geral gostei. A gente tá feliz com o nível das produções da galera, e vocês continuem enviando pra gente, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do trampo desse nosso parceiro aí, do audiovisueiro, que mandou curta pra gente. Se inscreve no canal. Ah, e assiste o vídeo do cara, né, que tá na descrição. É verdade, inteiro, na descrição. Falei tudo, você não falou nada. Falei tudo, tá tão perfeito que eu tô aqui só concordando. Então, fala até a próxima. Até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL